Leve Fardo Leve Fardo O duro jugo Pesado fardo Eu levei E toda carga De todos os homens Carreguei sobre mim O alto preço Do pecado Eu paguei Não há sentença Justificados Que aprendem de mim E agora Leve Fardo Levam sobre Os seus ombros Sob o alívio Tudo livre O alto preço Do pecado Levam sobre Tudo livre Tudo livre O alto preço O alto preço Leve Fardo Levam sobre Os seus ombros Todo alívio Tudo livre 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 Tudo livre